Música Superior Tribunal de Justiça rejeita novos pedidos do ex-presidente Lula para suspender a ação do triplex do Guarujá. A quinta turma do STJ rejeitou vários pedidos da defesa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva para sobrestar o andamento ou adiar a apreciação do processo que envolve o triplex do Guarujá em São Paulo, investigado na Operação Lava Jato. Em um dos pedidos por meio de embargos de declaração opostos contra o julgamento de embargos anteriores, a defesa insistia que a tramitação do processo fosse suspensa, alegando a tese de suspeição do ex-juiz Sérgio Moro devido a informações divulgadas pelo portal The Intercept. Em abril do ano passado, a quinta turma fixou em oito anos, dez meses e vinte dias a pena de prisão pelos crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro imputados ao ex-presidente. E no julgamento dos embargos de declaração em setembro deste ano, o colegiado alterou a condenação apenas para reduzir o valor da reparação de danos. Desta vez, a defesa alegou que não foram considerados os fatos noticiados pelo portal de notícias, mas para o relator, ministro Felix Fischer, não foi demonstrada a apontada ocorrência de obscuridade na decisão anterior. O ministro explicou ainda que este debate sobre as denúncias veiculadas foi levado à apreciação do Supremo Tribunal Federal e, por isso, não seria possível ao STJ examinar o pedido. O colegiado da quinta turma também rejeitou embargos de declaração que questionavam o andamento do trâmite processual e a possibilidade de julgamento por videoconferência, alegando que o direito de defesa seria prejudicado. Mas os ministros destacaram que o tribunal determinou normas para enfrentar a pandemia da covid-19 e todas as sessões devem ser realizadas em meio virtual até o fim deste ano.